O pior é a criancinha, né? Tem que ser emocionado aí, cara. O cara leva todos os condos, a criança, o policial, a reta, leva tudo. Eu tô convencendo o rapaz da funerária que ao invés de ele jogar a bola, ele entrar na frente fica mais emocionante. Fica mais emocionante. A voz do vencedor tá ficando meio pastosa já, olha. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Grava o zoinho dele lá. Deve dar um vira-vira aqui, ganhei um vira-vira. O último você é reto. Não, mas pelo exemplo que você tá dando, viu, irmão? Só aqui, é que pelo menos ele representa a juventude. É um político novo. Claudinho, bota lá. Parabéns, óbvio. Que bom se todos viessem para o espaço, né, seu velho? Ah, isso aí. O que ele tá fazendo mesmo é pra conscientizar mesmo. Vamos fazer o segundo rap. Estamos lá. Vamos fazer.